Tela em branco, no centro escrito Venevision, um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Edja e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos, na transição, efeito de chamuscado as queimam. Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Mazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóbal Mander, Giancarlo Simancas e Mariângel Ruiz, como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. Entre as árvores na montanha. Seja tão covarde para outras. Me perdoa, Beatriz, mas é assim. É covardia. Você está resignada? Que isso morra totalmente resignada? Não. Não. Não é covardia ou resignação. Então o que é? É aceitação. É aceitar a realidade. A direção que tomou nossa vida, João André. Que apesar de estarmos destruídos por dentro, entendemos que não nascemos para ficar juntos. E que viveremos com a certeza de que existem. Existem amores como o nosso. Imensos, mas que não duram toda a vida. Ela pega o buquê de flores do chão e o coloca na cesta em sua bicicleta. Ele permanece parado com a cabeça baixa e com as mãos no bolso. Enquanto ela sai empurrando a bicicleta. Ele levanta a cabeça e a vê ir embora. No hospital. A verdade é que você é uma grande atriz profissional com uma capacidade de mentir bárbara. Sem sequer piscar. Quer saber? Você deveria dar umas aulinhas para a Branca. Quem sabe ela consiga fazer a atuação da vida dela como você fez. Lorena, não preciso do seu deboche. Sai daqui. Que incrível, que inacreditável. Você enganou o Salva-Terra se fazendo passar pela filha perdida. Você traiu o João André carregando um filho sabe-se lá de quem. Garota, você é uma especialista em vender gato por lebre. Será que no passado você também teve uma vida dupla? Lorena, sai daqui ou eu mando tirarem você. Você tem que me ouvir. Porque agora, mais do que nunca, você precisa de uma amiga. Você só é amiga do dinheiro. E de inimigos eu não preciso. Nós duas temos os mesmos custos e os mesmos objetivos. Dinheiro eu não tenho. E nem olha para o João André. É a única coisa que me resta. Dia, fachada da mansão. Filho, eu estava esperando você. Precisamos conversar. Ok, pai, está bem. Mas me deixa primeiro falar com a família, assim? Não, isso é extremamente urgente. E é muito grave. Vem, vem, vem comigo. Vem, vem, vem comigo. No hospital. E diz uma coisa. Essa armação você fez sozinha ou foi em combinação com a bruxa velha? Lorena, por favor, eu preciso de repouso. Olha, Frederica comprou a fábrica. E se nós a chantagearmos, você se salva e depois ainda podemos ganhar os bons milhõezinhos. Sai daqui, Lorena, sai daqui. Ai, para, chega, para. Garota, se acalma ou pode ter outra hemorragia. E se você perder o bebezinho, pode esquecer o João André. Porque eu tiro ele de você. Tchau, tchau. Lorena pega a bolsa e sai olhando para a Vanessa. O que eu faço? Ai, o que eu faço? Digo a verdade? Digo que foram a Frederica e o Marcelo que planejaram tudo? Ou eu digo que foi a ideia do João André e eu fingi ser a filha para conseguir ser a herdeira do defunto suicida? No restaurante, Jaime segura um bicho de pelúcia. I love you. I love you. É em inglês. E tinha um que dizia em francês, je t'aime. E tinha um em italiano que dizia, eu te amo, príncipeça. Chega, sei. Olha, Jaime, é que nem se você me dissesse em francês, em inglês, em italiano ou japonês, eu não sei porquê. Você continua insistindo se... sabe que eu não vou corresponder. Você sabe que eu não me canso tão rápido. Você sabe. Bom, mas... Olha, se você quiser se ferrar, então se ferra sozinho, né? O mundo é livre. Digo isso porque eu sei o que é amar sem ser correspondido e queria preveni-lo. Ela segura o bicho de pelúcia com o coração vermelho. O quê? Você não leva nada a sério? Sim. Você. Se olham nos olhos. Ela sorri. No hospital. Oi. Vanessa, amiga. Graças a Deus que você está bem. Ai, Corina, amiga, que bom que você veio. Me aconteceram tantas coisas. Você quer um suco? Graças a Deus que você e seu filho estão bem. Corina, Corina, o que tem aí nessa bolsa? Tem roupas de ginástica de verdade? Vanessa. Vanessa, como se eu não conhecesse você. Eu venho até aqui e pretendo fugir da clínica. Você está louca? Você ainda não viu o seu estado? Corina, Corina, me entrega. Me entrega, Corina. Meu bebê e eu estamos correndo perigo. Corina, pega a bolsa. É por isso que você está aqui. Por fazer loucuras. A Frederica, a Frederica tentou me assassinar e eu tenho certeza que o freio não foi por acaso. Aquele carro de repente saiu do nada. Corina, Corina, me entende? Aquela mulher entrou na clínica, tirou meu oxigênio. Ela queria me matar. Me dá a calça. Bom, ela queria me matar. Se o João André não chegasse, eu estaria morta agora. Vanessa veste a calça. A polícia, a polícia, eu tenho que sair daqui muito rápido porque a polícia vai vir me buscar. Ai, Corina, eu, eu me fiz passar pela quinta herdeira e a polícia deve estar chegando a qualquer momento. Rápido. O quê? Mas já descobriram? Sim, mentira. Frederica abre a porta. Vanessinha. Que bom que está acordada. Já recebeu alta? Eu trouxe umas roupas pra você. Vanessa tem um olhar amedrontado. Fachada da Casa Verde. No interior, Beatriz gira um globo terrestre. Agora sim acabou tudo, João André. Tudo. E para sempre. Coloca a mão na cabeça e caminha pensativa. Para, para, para com isso. Não tenho tempo para tristeza. Eu tenho muito trabalho. Senta-se e abre uma pasta. Com esses equipamentos que vamos instalar na fábrica, toda a água vai ser purificada. E não vamos permitir que volte a ser poluída. Não. E assim, pouco a pouco, o planeta vai deixar de ser cinza. E será verde. Verdinho, verdinho, verdinho. Gira o globo novamente. Quanta felicidade. Qual é o motivo? Posso saber? Sim, claro. Olha. Isso aqui. Lê. Mostra-lhe a pasta aberta. É um orçamento? Para reconversão da fábrica de celulose. O Marcelo aprovou o projeto. É isso. Quando não é o João André, é um imbecil do Marcelo. Você não se cansa de se cercar de pessoas que te machucam? Ele joga a pasta. No restaurante. Olá, sogros. Ah, e deixa quando somos seus sogros. Só para você saber. Não sei, só se foi um sonho, mamãe. Porque imagina. Mas não seria tão mal esse candidato a Gira, sabe? Boa tarde. Até seu pai acha que eu sou um bom candidato. Unidas conspira para que sejamos namorados. Tudo bem, Gira? Vai querer um refrigerante? Ah, sim, por favor. Eu agradeceria muito, sogrão. Porque acontece que, desde que eu cheguei, a sua filha não me ofereceu nem um copo d'água. E, na verdade, ela só me disse não, não, não e não. Ramon se aproxima. Olha, Jaime, você... Você que trabalha na mansão dos Salva-Terra, eu imagino que esteja sabendo da fofoca que... que a Ellie e o Luiz Davi estão namorando. Olha, meu amor, eu trouxe um refrigerante para você. Assim você se preocupa mais com você, com a sua vida, entendeu? Eu deixei eles viverem a vida deles em paz, meu amor. Saúde. Ah, obrigado, sogro. Saúde, meu gelo. Com licença, meu jovem. É que eu estava escutando você falando da família Salva-Terra e... E o que vocês sabem da menina? Da tal da herdeira. Da Vanessa? É. Não, é que a Vanessa e o bebê estão muito bem. Ruim vai ser quando ela sair do hospital. Por quê? Sim, por quê? Bom, a verdade é que a Vanessa sempre foi uma menina muito difícil. É mesmo. Mas agora foi demais. Imaginem só, ela se fez passar pela filha perdida do doutor César Augusto. Ah, já descobriu a farsa, então. A farsa? Desculpa, desculpa, sogro. Como é que o senhor sabe que a Vanessa estava enganando todo mundo? É. É claro. Ramon José, conta pra todo mundo como é que você sabe. Você tem uma bola de cristal, não é? Conta pra eles. Liliana e Jaime olham intrigados. Ramon coloca um pedaço de bolo na boca. No hospital... Eu não precisava se incomodar, de verdade. A minha amiga Corina já está aqui e ela trouxe umas roupas. Você não precisava se incomodar. Esquece isso, Vanessinha. Tira essa roupa horrível. Se troca. Eu trouxe roupas maravilhosas. Vai sair daqui, feita uma rainha. Frederica, se você se aproximar, eu vou gritar com toda a minha força. Mas o que é isso, Vanessinha? Eu sou a única da família que ama você. Não achou que eu vim aqui pra matar? Não se aproxime de mim, Frederica. Olha só. Nós conhecemos a senhora já faz muito tempo. Sabemos do que a senhora é perfeitamente capaz e quem a senhora é. Cala a boca. Eu sei perfeitamente bem quem você é. Eu tenho uma memória privilegiada. Você é uma ex... Empregada minha. Eu vou destruir você publicamente. Então, cale-se. Vamos, vamos, Vanessinha. Eu cansei do show. Eu não vou deixar você sozinha nessa. Frederica, se você se aproximar... Vou gritar. Vou chamar a polícia e vou contar tudo. Na cozinha da mansão. Papai, por favor. Eu tenho que falar com a senhora Frederica. Se acalma. Está a ponto de infartar. E eu estou, filho. E eu estou. Porque a dona Frederica quer envolver você no esquema da Vanessa. Como é que é a história? Querem culpar você por ter trocado o DNA da Vanessa. Tem certeza disso, pai? A Frederica está louca. Por que motivo? O que eu ganharia com isso? Não tornaria milionária a mãe do seu futuro filho. No hospital. Eu não confio em você, Frederica. O que eu tenho que fazer é sair daqui e denunciar você por tentativa de assassinato. Como é que você vai agora tirar a Corina do quarto, a única amiga que eu tenho? Mas ela não ia ajudar você. Acha que ia ajudar? Olha, agradece a Deus que eu não vim matar você e que você está vivinha com seu bebezinho vivo também. Bom, a menos que mude de ideia. E não faça o que eu vou dizer que você tem que fazer. Frederica, eu não posso. Eu não posso acusar o João André. Entende isso. Tudo isso foi uma invenção sua e do Marcelo. Vocês me fizeram passar pela filha do César Augusto Salvaterra. Não lembra, Frederica? Não, não, eu não lembro de nada. E nem você deveria lembrar de nada. E baixa a voz. Você sabe, Vanessa, que uma mentira pode salvar a sua vida. O João André é o pai do meu filho. Claro. Eu sei, perfeito. Perfeito que ele seja o pai do seu filho para quem mais poderia importar que você seja a quinta inteira. O pai do seu filho, pensa. É perfeito. Frederica, se eu fizer isso com o João André, ele não vai me perdoar nunca. É a única jogada que vai salvar você. Porque senão você e o seu bastardo irão para o inferno. Ou ainda melhor, vão para a terra do pé junto. Boa tarde, com licença. Boa tarde. Eu sou o delegado Dias. Acho que o senhor errou de quarto, ou não? Não, senhora. Eu estou aqui porque temos uma denúncia de falsidade ideológica, falsificação de documentos e fraude. Contra a senhorita Vanessa Vilanizar. Ele olha para a Vanessa. Dois policiais acompanham o delegado. Na cozinha. Papai, isso é mentira. Eu sou inocente e a Vanessa sabe disso. Eu também sei, filho. Para mim, não precisa nem dizer. Foi a dona Frederica e a senhora Branca que comentaram isso. Não, elas se equivocaram. Se confundiram, não sei. Talvez a senhora Branca. Mas a dona Frederica nunca se equivoca sem um bom propósito. E isso é o mais grave do assunto. Querem culpar você pela enganação da Vanessa. Temos que pensar, pai. Espera. Temos que pensar no que aconteceu aqui. Não sei. Talvez a Branca ou até mesmo a Frederica, quando foram pegar o exame da Vanessa, se equivocaram. E pegaram o exame de uma das meninas que vieram para cá naquele dia. Em que a Branca fez o anúncio público, se lembra? Procurando a herdeira. Como eu poderia esquecer, filho? A casa parecia um manicômio. Com aquelas aspirantes a futuras herdeiras. Olha só, papai. Seja como for, soluciono isso hoje. E soluciono do meu jeito, como advogado da família. Na área da piscina. Nem aquele girino. Que está crescendo na barriga dela vai salvá-la do que a espera por toda essa enganação. Napo usa sunga. Nos trata como indigentes. Bom, ela se fez passar por uma salvaterra. Rocio usa biquíni e tem os cabelos soltos. Não sei. Eu não sei como ela conseguiu nos enganar. Eu não faço ideia. Uma farsa tão bem montada como essa não poderia ter saído jamais da cabeça oca da Vanessa Vila Mizar. Ela deve ter tido, pelo menos, um cúmplice. Isso mesmo. Vamos ter que verificar cada um dos resultados dos testes de DNA que fizemos no dia do casting. A menina deve estar lá, nessa busca pela quinta herdeira. Eu tenho certeza que a quinta bastarda está lá. Eu acho que a Frederica deve ter pego o exame errado. Ela se confundiu. Talvez. Branca retira os óculos espelhados. Lembrança. Não vamos mais falar desse tema. Acabou o assunto. Continuemos com o teste de DNA. Ela pega um saquinho plástico. Não, não, não é esse, Frederica. Esse aqui é o teste. Não, eu vi quando você colocou aqui, você colocou na... Frederica impede. Esse é o teste. Não, eu não sou atriz. Eu observo tudo sempre, não é esse. Todas as atrizes têm um parafuso a menos na cabeça. Senhora Frederica, me dá isso aqui, por favor. Eu mesmo levarei o teste para o laboratório. Quero resolver isso o mais rápido possível. Na piscina. Mãe, no que você está pensando? Que a bruxa da Frederica sempre sabe mais do que ela diz. No planeta verde. Mas em que mundo você vive, Bia, hein? Acha que o Marcelo vai colocar todo o dinheiro nesse projeto? Sim, eu sei que é muito. Mas o Marcelo não vai tirar esse dinheiro do próprio bolso. Vai sair do bolso da Frederica, que é a dona. E certamente você pegou a cotação mais barata. Bem, ainda não sei porque eu não conheço essas pessoas, essa empresa. Ah, e como eles vão pagar? Conheço. Ela pega um talão na mesa. Conheço. O Marcelo abriu uma conta no meu nome. Para que eu usasse todo o fundo para a reconversão da fábrica. Ele segura o talão. Eu não gosto de uma generosidade desse tipo. Lembra que esse cara é um desgraçado, um trapaceiro. Tem que ter cuidado, Bia. Eu sei disso. Eu estou muito ciente disso. Mas Luiz Davi, enquanto eu estiver tomando todas as decisões, ele não vai poder me envolver em nada sujo. Ele a olha preocupado. Na mansão. Cuidado, João André. Você tem que ser muito prudente. Lembre que essas pessoas, arruinadas ou não, são poderosas e podem arruinar você. Papai, eu não tenho medo. Eu tenho a verdade ao meu lado. Mas é igual, filho. Ainda assim, cuidado com o que você diz. Porque pode ser usado contra você. Desculpem. Elia chega. Do que... do que estão falando? Quem está contra você? No restaurante. Olha, Jaime, como eles descobriram que a Vanessa não era a quinta herdeira dos salva-terra? Bom, por um exame feito para uma transfusão. A propósito, sogro, o senhor acabou não dizendo como sabia que a Vanessa estava mentindo e como se fez passar pela quinta herdeira. Bom, é que eu ouvi umas conversas de umas enfermeiras. Quando eu fui comprar jornal, eu as ouvi conversando. Tudo bem, tudo bem. Eu vou explicar melhor o que acontece. É que o Ramon tem o hábito de ouvir as conversas alheias e encher a cara e falar, falar mal dos outros. Digamos que meu marido não tem nenhuma educação. Você nem imagina. Mamãe, mamãe, o Jaime não precisa saber disso. Aham, então acabou que ela é uma trapaceira, aquela bonitinha inflável. Bom, agora vamos começar com as averiguações. Porque a Vanessa deve ter tido cúmplices. E o que vão fazer sobre a verdadeira filha do salva-terra? Vão começar a procurar a moça outra vez? Claro. Nós vamos procurar até encontrá-la, seja onde for. É claro, meu amor, isso é lógico, Lúcia, mas isso é lógico. Essa pobre menina, olha ela, precisa que façam justiça. Lúcia o cutuca. Claro, claro. E esse foi o último desejo do senhor salva-terra. Ele pediu para o João. E conhecendo ele como eu conheço, ele não vai se cansar e vai procurar até o fim do mundo, se for necessário. Até que ela apareça. No escritório, Marcelo sentado em frente ao computador. Lorena chega. Ah! Era assim que eu queria encontrar você. Com as mãos na massa. Senta-se. Que massa? Não lhe ensinaram a se anunciar? Eu sei de tudo, Marcelo. E o que você quer dizer com tudo? Você e a Frederica armaram um plano com a Vanessa. Fizeram ela se passar pela quinta herdeira. E quer saber? Bate na mesa. Eu não estou com vontade de ficar por fora. Entendeu, meu amor? Na piscina. Branca usa biquíni pink em seu corpo esbelto e bem delineado. Anda de um lado para o outro segurando um drink. No que tanto está pensando, mamãe? Você acha que a Frederica teve alguma coisa a ver com a história da Vanessa? Aquelas duas bandidas viviam trancadas na biblioteca cochichando. Vocês não lembram disso? Não sei, mamãe. Acredito mais no que foi dito pela Frederica. Que o João André é cúmplice da Vanessa. Miguel chega carregando um galão com líquido azul e uma peneira para limpar piscina. A minha feia agora fica sempre de biquíni. Ela acha que eu sou de pedra ou o quê? O Rocio vê. Eles trocam olhares. Ele flerta com ela. Em pensamento. Ai, porque eu não consigo parar de pensar no Miguel. É estranho o poder que ele tem sobre mim. Eu nunca tinha passado por isso. Coloca a mão no peito. Melhor mudarmos de assunto. Olha só esse motorista jardineiro e limpador de piscina. Com as orelhas ligadas, feito um radar. Mais cedo ou mais tarde, todo Vale Bonito vai saber que a Vanessa nos traiu. Eu já até imagino as manchetes dos jornais regionais. Os salvaterra, traídos por uma impostora. Isso depende do que nós quisermos que seja publicado. Talvez seja conveniente colocarmos a culpa no mal-calvo. Ai, que perversa. Na mansão. Você é cúmplice da Vanessa? O que deu na Frederica e na Branca? Como é que elas conseguem pensar em algo tão louco? Estão pensando que eu manipulei o teste de DNA da Vanessa. Mas eu não fiz isso, Elia. Eu garanto... Não precisa me garantir nada. Eu acredito em você, João André. Mas eu não. Nem eu. Sempre achei muito suspeita essa história da ex-namorada do João André. Será a quinta filha do meu pai. Eu gostaria de lembrar aos dois que quem trouxe a Vanessa aqui para fazer o teste foi a Frederica. E não fui eu. O João André não apenas foi afiliado do meu pai, mas também a mão direita dos assuntos legais dele. O meu pai tinha plena confiança na honestidade dele. Eu não entendo como vocês se atrevem a pensar numa coisa assim. Eu não acredito na honestidade dos Montalvo. Nem nesse advogadozinho aí, nem no Silvestre, nem na Isabela. Eles foram os primeiros beneficiados no nefasto testamento do César Augusto. Eles três. É que eles são todos uma família de ladrões e manipuladores. Escuta aqui, Napoleão. Solta ele. Diga o que você quiser sobre mim, mas respeita os meus pais. Solta ele. Solta ele. Ele solta do roupão de napo. Atende o celular. Alô. Fala, Vanessa. Olha a enganadora ligando para o cúmplice. Meu lindo. Meu lindo, eu preciso que venha para a clínica imediatamente. A polícia está aqui e querem me levar presa. A polícia? Sim, meu amor. Você não pode me deixar sozinha nesse momento. Eu preciso de você. O nosso filho precisa de você. Mas eu estou quase morrendo de desgosto. Vanessa, fica calma. Fica calma. Eu estou indo para aí imediatamente. Mas escuta. Não dê nenhuma declaração até eu chegar, ok? Você não vai para lugar nenhum, Montalvo. É? Vai tentar fugir com aquela delinquente? Eu não tenho que fugir de nada, nem fugir de ninguém. Ele já falou. Ele vai para o hospital. Se Montalvo não tem nada a temer, nós vamos com ele até a clínica. Eu vou me trocar. Vamos. Eles saem. João André olha para Hélia e levanta a mão impaciente. Na ONG... Eu sinto que não posso confiar nem no Marcelo, nem no Bruno. Olha, não usa nenhum cheque desse. Alguma coisa aqui não me cheira bem. Mas eu vou arriscar, Luiz Davi. Foram anos sonhando com essa oportunidade. A minha pesquisa, o meu projeto se tornaram realidade para o benefício de todos em Vale Bonito. Começando pelas crianças. Sabe disso? Alô. Luiz Davi? Hélia. Como vai, meu amor? Você tem que vir aqui em casa agora. Tivemos uma emergência com seu irmão. Que? Que tipo de emergência? O que aconteceu com João André? Bia olha assustada. No escritório. Realmente o ócio cria catástrofes na mente das mulheres. O que você faz? Quando não usa esse cérebro só para inventar um monte de estupidez. Uh... Então na defensiva, não é? Isso confirma a minha teoria. Você e a Frederica montaram essa história da falsa herdeira. Ele se levanta. Eu não montei nada em lugar nenhum. O Montalvo a nomeou como herdeira. Muito antes da Frederica trazê-la como cliente. Por isso se existem fraudes. Pergunte para o Montalvo. Sim, sim. Vou fazer. Aproxima-se dele. Mas acontece que a Vanessa virou minha amiga. Muito boa amiga. E ela me disse coisas. Roça o nariz no dele. Muitas coisas. Como por exemplo... Abraçam. Sobre o DNA. Que foi uma invenção. E se acrescentarmos isso ao que diz o diário da Fernanda que está num pendrive. Então... Me diz você. O diário? O de que pendrive estamos falando? No jardim da mansão. Miguel em cima da moto. Rocio chega e sobe na garupa. Passando o braço na cintura dele. É você? Sim. Por favor, me leva para longe daqui. E para onde eu levo? Não sei. Não sei para onde quiser, mas... Por favor, me leva para longe daqui. Eu não sei o que eu quero. Quero estar longe da minha família. E quero esquecer de tudo. Até de mim. Encosta o rosto nas costas dele. O que você quiser e onde quiser. Mas coloca o capacete primeiro. Ela obedece e o coloca em cima do gorro marrom que usa. Ele a olha e sorri. Que linda. No escritório. A Fernanda disse que a Frederica inventou a Vanessa. E que graças a ela... Ou seja, a Fernanda... Que ela foi encontrada. Ela vira-se para o lado. Pensamento. Eu adorei essa invenção agregada. Ele acaricia o braço dela. Interessante. E como faço para... Ler também o conteúdo desse pendrive? Vira-se para ele. Isso vai custar... Muito. Muito dinheiro, Marcelo. Você me paga. E talvez... Possamos ler, João. Ele dá um tranco na cintura dela. Na mansão. Olha só, papai. Eu tenho que ir. A Vanessa está mal. Então diz para a Branca e para o imbecil do Napoleão para ir. Eu não sei. Com o carro da casa, de táxi, como quiserem. Ok? Eu já vou. Toma cuidado, João André. Não perde a calma com eles. Eles acham que você apoiou a Vanessa em toda essa loucura da falsidade. Mas, na verdade, eu não sei como essa menina conseguiu chegar tão longe com tudo isso. A Branca e o Napoleão estão vindo. Hélia, manda eles se apressarem. Eu não posso ficar aqui de braços cruzados enquanto a polícia acusa a Vanessa e coloca a vida do meu filho em risco pela segunda vez. No jardim da mansão. Você não precisa vir, Beatriz. Eu não vim pelo João André. Vim pela Hélia. Porque se acontecer alguma coisa, alguma emergência, eu posso ficar com a mãe dela. É uma emergência do meu irmão. Mas eu já terminei com ele. Para com esse ciúme. Você não está com a Hélia, então. Pera só um instante. Eu falo da polícia. O que é isso? O que houve, policial? Nós viemos para prender o advogado João André Montal. Como é que é? Vieram aqui para me prender? E por quê? Do que eu sou acusado? O senhor é acusado de ser o mandante no caso de roubo de identidade, falsificação de documento e fraude, junto com a senhora Vanessa Villarizana. Dia, no jardim da mansão. Não é possível, senhor delegado. Você não tem nada a ver com isso, né, irmão? Claro que não, Luiz Davi. Eu sou um homem honesto. Doutor, é exatamente isso que nós estamos investigando. Silvestre sai da casa. Beatriz, meus filhos, o que está acontecendo aqui? Seu Silvestre, esses policiais vieram prender o João André. Como? É, ele foi acusado de fazer a Vanessa se passar pela suposta quinta herdeira. Não, senhores. Isso é um equívoco. O meu filho é inocente. Ei, papai, se acalma, se acalma que eu cuido disso, por favor. Delegado, se os senhores se deram ao trabalho de vir aqui me prender, então foi porque alguém fez uma denúncia contra mim. Está correto, doutor. E quem fez essa denúncia? Quem acusou o João André desse crime? No quarto. Ai, meu Deus, o que é isso, hein? Que coisa? Ai, quem a Lorena acha que eu sou? Ai, ela é a condessa e eu sou a escrava. O que é isso? Ai, Melinda Guaramato. O que vai acontecer com você? Recolhe roupas espalhadas. O que aconteceu com você, Melinda Guaramato? Você tem diploma debaixo do braço e está aqui. Limpando isso. Se metendo em encrenca. Ai, Melinda. Mexe os olhos para os lados, introspectiva. E os seus sonhos, Melinda? O que aconteceu com os seus sonhos? Será que estão perdidos? O que aconteceu com... Com o seu desejo de progredir, de ser alguém na vida? De ir para frente? Ai, Melinda. Ai, Melinda. Aperta uma roupa vermelha na boca. Será que eu perdi isso, assim como eu estou perdendo o Miguel? Ai, droga, Miguel. Por que você não me olha assim, como você me olhava antes? Assim, todo bonzinho, apaixonado. Passa a mão pelo rosto, retirando a lágrima. Agora chega, Melinda. Ai, a Rocio com essa cara aí de caminhoneira. Garoto horrorosa. Você está roubando meu namorado assim na minha cara. Seca as lágrimas com a mão. Numa cachoeira, Miguel conduz Rocio vendada. Eu vou. Me deixa passar aqui. Fica de frente para ela. Espera, segura. Agora levanta o pé. Levanta. Sobe. Isso. Pé direito. Pé esquerdo. Confia. Confia. Pé esquerdo e já vamos chegar. Tá. Isso. Pé direito. Direito. Cuidado. Sobe. Pode passar. Vai atrás dela. Pode passar. Agora para a direita. Ele segura na cintura dela. Tá. Ok? Tá. Fica calma. Não vai tirar a venda, hein? Tá. Eles param. Ele retira a venda devagar. Olha. Ela abre os olhos. Nossa. Miguel. Ela anda pelas pedras. Olha a encantada. Miguel. Ela segura o rosto dele e lhe dá um beijo na boca. Você gostou? Gostei. Isso é... É muito lindo, Miguel. É incrível. É demais. Eu teria adorado dar uma coisa mais... Mais chique. Não. Uma coisa mais elegante, mais... Entre a sua pressa e com o olhar que você estava fazendo, eu queria dar um presente para você. Mas não consegui fazer. Ela o olha sorrindo, emocionada. Olha, esse é o lugar mais bonito do Rio, sabia? Uhum. Isso aqui ninguém conhece. Ninguém. Aqui o sol bate o tempo todo. E a água é muito limpa, Rocio. Vem cá. Eu vou mostrar uma coisa. Sim. Ele beija a mão dela. Miguel pega na mão de Rocio e vai à frente. Caminham pelas pedras. Passam ao lado de um arranjo de flores amarelas na pedra, formando um coração. Miguel pega do chão uma florzinha branca e entrega a ela. Porque algum dia, vou amarte. Ela solta a venda no chão. Ficou lindo o seu coração de caramelo. Ele passa os polegares nas sobrancelhas dela. Ai, Rocio, salva a terra. Você conseguiu roubar meu coração. Ele bate forte. Retira a touca dela. Ele é doce como um caramelo. Meu coração é todo seu. Ele acaricia os cabelos dela. Se olham e sorrirem. Coração é estranho. Na mansão. Levaram o João André? O que está acontecendo? Na sala. Delegado, por favor, entre e vamos conversar. Entenda que eu sou mais interessado em descobrir quem fez a Vanessa se passar pela filha perdida do César Augusto. Eu não sei se ela estava ciente, se é a cúmplice, eu não sei. Eu estou tão surpreso quanto todos. Eu fui o mais enganado. Doutor Montalvo, isso nós conversaremos na delegacia. Não, por favor, na delegacia, não, não, não leve meu filho para isso, por favor. Ele não é um delinquente, isso eu posso garantir. Delegado, vocês estão cometendo um erro. Chega, fiquem calmos, por favor. Isso é um mal entendido, delegado. João André é inocente em tudo isso. É isso mesmo, ele é... Desculpe, delegado. O senhor se lembra de mim? Eu sou a Elia Salva Terra. E se isso for verdade, eu sou uma das mais afetadas com esse erro. Eu lamento muito, senhorita. Eu conheço o João André muito bem. Eu posso garantir que ele não tem nada a ver com isso. Isso terá que ser provado. Elia, Elia, não perca seu tempo porque policiais não raciocinam. Minha, Nossa Senhora, vão prender o advogado. Luiz Davi, por favor, não complica mais esse assunto. Não leve meu filho, delegado, por favor. Ele é inocente. O hospital. Já fez a sua parte, Marcel? Mas é claro que sim. A polícia nesse momento já deve estar com o Montalvo algemado. Assim que eu gosto, sócio. Venha imediatamente para o hospital defender a sua cliente. A ex-erteira está tendo um ataque de nervos. Na mansão. A polícia chegou e a imprensa deve estar chegando. Que bom que eu estou bem chique e feito uma diva de Hollywood. Foram vocês dois, não é? Vocês denunciaram o João André. Não. Mas seria um prazer ter feito isso. Nós estamos certos de que o João André se uniu a Vanessa para nos enganar. Então, se não foram vocês, quem foi? Senhor delegado, quem foi que acusou o João André de ser o mentor dessa farsa? O doutor Marcelo é ganha. Beatriz olha assustada. Delegado. Mas por quê? Delegado, por favor, não. No hospital. Como você pôde, Frederica? Como você pôde mandar a polícia prender o João André? O que você queria? Ser presa? Isso é um plano macabro do Marcelo e seu também. Vocês são os únicos culpados. Olha, cala a boca, garota teimosa, cala a boca. Escuta, a justiça sempre chega. Bom, às vezes ela se confunde e não chega. Enfim, a justiça é uma questão de sorte. Como pode ser tão cínica, Frederica? Eu não vou deixar você lavar as mãos e culpar o João André e eu. Ah, vai permitir sim, Vanessa. E cale-se. Porque todo mundo já comentou. E amanhã vai sair em todos os jornais do país que o João André Montalvo enganou o cliente e padrinho dele. Então você vai ter que fazer. Eu não posso, Frederica. Eu não posso fazer isso com o João André. Claro que pode fazer, Vanessa. Vai, se arruma. Para você explicar como foi que o João André Montalvo me deu na sua cabeça a ideia de roubar a identidade da filha verdadeira do César Augusto Salvador. Na igreja. Eu agradeço, senhor. Por ter permitido que a verdade viesse à luz. Eu sabia que essa tal de Vanessa não era a filha que Marina teve com César Augusto. Eu sabia. E eu disse tantas vezes. Mas ninguém acreditou. Ninguém. Apoie a cabeça nas mãos. Minha única dor agora. Pensamento. É a decepção que eu causei na minha filha. Ela nunca imaginou que eu seria capaz de tirar a vida de alguém. Mas o senhor sabe bem que com a Marina foi um acidente. Ela fala. O senhor sabe. Foco em dois pés caminhando no carpete vermelho. Ela segura um terço, fecha os olhos e apoia a cabeça nas mãos unidas. Ela olha para o lado e vê Chapita. Chapita de barba, grisalha e bonevinho a encara sério. Quem é o senhor? O que quer de mim? Uma esmola, não é? Um momento. Ele agarra a bolsa amarela dela e a joga no chão. Coloca a mão na cabeça. Esse olhar, esses olhos, eu conheço. É você? Você voltou. Você está vivo. É você mesmo, Domingo? É você. Ele é em cara com o rosto trêmulo. Surgem créditos. Me conformo com verte, aunque seja um instante. Me conformo com mirarte, um momento nada mais. Para levarme lejos, o matiz e o contraste, quedam tus olhos bellos, junto a la imensidade. E, aunque me digas, que não me queres, dulcemente me miras em mim. Como cantilón inquietas sabes, como el rocío de una nube gris. E, aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. E, aunque me digas que não me queres, e, aunque me digas que não me queres, E, aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti.